Agora nós vamos ver os detalhes de um usuário, eu vou mostrar como que isso funciona. Então para isso eu vou começar novamente pela nossa rota web. Eu faço um route, ela é com verba gtp get. Aqui tem uma pequena pegadinha na questão dessa ordem das rotas que eu já vou mostrar sobre isso. Barra users e aqui eu passo o usuário que eu quero mostrar os detalhes dele. Eu chamo o nosso UserController, o método show e o nome dessa rota é users.show. Nada diferente do que a gente já viu. Vou lá na nossa listagem dos usuários. Você vem aqui novamente navegando ou pode dar um Ctrl P e pesquisar aqui para facilitar. Aqui eu venho na listagem e eu vou incluir um novo, ou seja, uma nova rota aqui, um novo link. Vai mandar para user.show, que é o nome que a gente colocou lá. E aqui eu coloco detalhes, para ver os detalhes desse usuário. Eventualmente na listagem você mostra duas, três informações. E aqui se eventualmente essa tabela de usuários tivesse centenas de colunas, aí nos detalhes você mostraria todos os detalhes. Aqui os detalhes. Se eu ver agora vai dar um erro porque o método show não existe. Aí ó, método show não existe. Beleza? Então vamos escalar o nosso método show. Vou lá no nosso UserController. Vou criar aqui o nosso método show. Public function show. Beleza. Então aqui eu recebo o ID do usuário. Chama essa variável aqui de usuário? Poderia. Quando faz o nome aqui. Aqui tem também um ModelBind que eu poderia, por exemplo, já receber o próprio user. Se eu fizesse aqui ó, user. Ele já injeta o próprio usuário. Só que aí a gente está atrelando o o RM diretamente no controller. Que é algo que eu não quero, pelo menos não neste momento. Na realidade é que embora a gente está atrelado, não faz tanto sentido. Aqui eu verifico se não encontrou o usuário. Se a gente tenta recuperar o usuário pelo ID. Se eu tento recuperar o usuário que não existe. Ele adicionar pela listagem e falar no usuário não encontrado. Perfeito. Se encontrou, eu retorno aqui uma view que está dentro de admin, user show. Passando o nosso usuário. Eu venho aqui agora. Vai dar um reflan que essa view não existe. Que a nossa view não existe. Então vamos criar a nossa view. Onde a gente cria a nossa view? Exatamente onde ele passou ali ó. Dentro de resources, views, admin, users. A gente vai criar a nossa view de show. Para ver os detalhes do usuário. Aqui eu vou copiar de alguma outra só para ter a extensão do template. Eu pego o meu template. O título aqui vai ser detalhes do usuário. Detalhes do usuário. E aqui o que a gente vai fazer ó. Não vou ter nenhum form, pelo menos não por enquanto. Vou fazer uma OL. Aí depois a gente pode usar os formatos para a listagem aqui. Vou colocar o nome. Eu vou colocar o e-mail. E eventualmente essa outra informação do usuário, eu colocarei aqui também. Atualizo aqui. Aqui. Detalhes do usuário. Está aqui o nome e o e-mail do usuário. Beleza. Então os detalhes do usuário já estão funcionando. O que a gente pode fazer também? Eu já vinculei aqui um botãozinho para deletar esse usuário. Então para isso eu vou criar um form. Do tipo post. A action dele. Eu vou mandar para essa rota aqui que não existe ainda. Users.stroy e passar no id do usuário. E aqui eu vou ter simplesmente um input. Um botão. Ou pedição input do tipo submit. Não esqueça a diretiva CSRF senão vai dar erro. E agora eu faço aqui ó. O método delete. Porque se eu simplesmente submito vai tentar submeter para uma verba HTTP post. E agora sim a gente coloca o nosso botão. Do tipo submit. Deletar. Beleza. Daqui a pouco eu mostro essa pegadinha aqui ó. Sobre essas rotas. Porque você vai ver que. Essa rota em específico. Essa de listagem dos detalhes. Eles tragam outra rota. E eu vou explicar o porquê. Então a nossa rota é. Users. O id do usuário. Destroy. Podia ser delete. Tanto faz a url aqui. Chama ela de destroy. E vai chamar nosso. Ou seja o nome dela é user destroy. Que é justamente o nome que a gente utilizou aqui. Perfeito. Se eu atualizo aqui. Manda enviar. Vai dar um erro porque. Justamente. Nosso método. Destroy não existe ainda. Eu quero esse erro. É importante você entender nesses erros. Aí o método delete. E delete method not found. Opa. Na realidade aqui ó. Deu um erro porque não foi suportado. Aqui eu coloquei get. Aqui é delete. O verbo http dessa rota é delete. Manda enviar de novo. Agora sim ó. Coloca o nosso destroy e não foi encontrado. Vamos lá no nosso controller. E aqui a gente vai criar o nosso método destroy. Para realmente deletar um usuário. Vamos ver se ele completa para mim. Recebo id. A gente já está bem acostumado aqui. Por isso eu estou sendo mais fluido agora. Tento encontrar usuário. Se não encontrar. A gente faz usuário não encontrado. Porque se eu eventualmente posso vir aqui ó. Nosso formulário. Vem aqui se personal elemento. Vem aqui nesse form. Se eu passo aqui ó. Por exemplo. Um usuário. Um usuário. Que não existe. Se eu. Não faço aquela outra dação lá. Ele vai dar um erro. Uma vez deletou. Isso que é return true ou falso. Indicando se ele é deletou ou não. Lembrando que. Eu tenho um delete. Eu poderia passar uma rede. Com todos os itens que eu quero deletar dentro dele. No caso aqui já está ok. Uma vez que deletou. Eu vou fazer um return. Redirect. Vou ver se ele completa aqui para mim. Vou copiar aqui de algum outro. Onde eu vou redirecionar novamente. Lá para a listagem dos usuários. Falando que o usuário foi deletado com sucesso. Usuário. Deletado. Com sucesso. Olha isso aqui ó. Vou. Não vou deletar esse usuário. Porque é o usuário que eu estou. É. Vou vir neste daqui ó. Esse segundo. Deletar. Aí. Usuário deletado com sucesso. O que você quiser. Por exemplo. Eu não quero permitir que o próprio usuário. Delete ele mesmo. Então como que eu pego o próprio usuário. Vou mostrar uma. Outra técnica bem interessante. Pode ser isso aqui ó. Novo if. Existem outras formas de fazer isso. A gente poderia trabalhar com. Os autorizations do larval. Então que eu vou pegar. Para pegar o usuário autenticado. Eu faço. Posso tirar o helper. Alph. Users. Que eu já tenho o usuário. Aí eu posso pegar o id. O email. Qualquer informação dele. Eu posso pegar o id. Por exemplo. Aqui eu estou pegando o id do usuário autenticado. Se eu quiser pegar por exemplo. Ou de outra forma. Eu posso utilizar essa façade. Facade. Alph. Deixa eu importar ela aqui ó. Alph. Então a facade. É a mesma coisa. User. Editor. E aqui eu pego o. E-mail. Ou id. Tanto faz. E vou verificar. Se o id. Do usuário. É igual. O id do usuário. Que eu quero deletar. Se for igual. Eu posso fazer um. Um return aqui ó. Falar assim ó. Você não pode deletar. O seu perfil. O seu próprio perfil. Perfeito. A mensagem já está ok para a gente. Se não entrar nesse if. Aí ele faz o delete. Então eu vim aqui agora ó. Eu vou tentar deletar meu próprio usuário. E aí ó. Você não pode deletar seu próprio perfil. Eu posso dar um redirect back. Aqui ó. Ao invés de fazer um. Um back. Porque esse back. Vai mandar. Para cá de novo. No meu show. Aqui eu vou utilizar aquele nosso. X alert. Beleza. Então eu vim aqui ó. Ele mantendo o próprio perfil. Manda deletar. E aí. Você não pode deletar. Seu próprio perfil. Perfeito. Então a gente criou uma. Regrinha de negócio. Diretamente no controller. O meu banco. De utilizar authorization. Tem curso de authorization. Completasso na Academy. Vários cursos na realidade. Então se você quer entender mais. Sobre como fazer isso aqui. De forma mais simplificada. Automática. Algumas estratégias. Às vezes é bem interessante. Porque eu utilizei alguns projetos. Tem cursos na Academy. Fica aqui o Jabar. Enfim. Então com isso. A gente conseguiu então. Vamos fazer o delete do usuário. Com um pequeno bônus. Que é justamente esse daqui. Permite que o usuário não se delete. Então é isso aí. E bora continuar.